Música Tem mãe de todo jeito, de todo jeito mãe tem Todo graça tem mãe, tem mãe claro que tem Tem mãe mais velha, queridinha, que é a mãe da mãe da gente Essa mãe a gente sabe, sabe coisas que a mãe a gente tem Tem mãe que dá leite para o bebê no seu peito levando quietinho Emanina ao seu filho, cantando cantigas e cantigas Tem mãe que tira medo da gente, medo de cantigas, medo de esforço De tomar a injeção de dentista, medo de tantas coisas da mãe Tem mãe que trabalha em casa, tem mãe que trabalha fora E quando o outro para casa, a mãe fica e coloca a rígula no seu peito Todo dia é dia das mães, não é dia sempre de ângulos A minha mãezinha querida mora dentro do meu coração Lembre-se, todo dia é dia de mãe